Cadê o... aspas aqui pro Micali, ó. A gente tem uma competição do que late da Libertadores, é o jogo da nossa vida. Temos que ganhar, temos que passar de fase, não só ganhar. É isso, Léo? É jogo da vida na quarta-feira? Ele falou que tá até constrangido na situação atual em pedir apoio da torcida, mas... resta ele pedir apoio da torcida mesmo, porque... Mas sabe o que é engraçado? O Micali tá nessa de jogo da vida e o Cuca tá naquela de não é o fim do mundo. Quem tem razão? Sabe qual que é o curioso nesse caso? Se o Atlético não passar do Jorge Wilstermann, ele tem que olhar pro Brasileiro e olhar pra baixo, não é pra cima, não. Se ele passar do Jorge Wilstermann, ele continua tendo que olhar pra baixo no Brasileiro. O primeiro turno do Atlético foi ridículo, 23 pontos. Dobra isso a 46, é pontuação de time que escapa por aqui do rebaixamento. É verdade. Então, acho que assim, é óbvio que quarta-feira tem que se fazer todo o esforço do mundo pra passar. Embora o futebol do Atlético, sim, não vou dizer que alguém tá fora de briga por Libertadores enquanto estiver na competição. Mas é um futebol que não permite muito otimismo pra sequência mesmo que passe. Só que passando ou não passando, o jogo do River é daqui a um mês só. E domingo tem o Flamengo, depois tem o Fluminense. É claro que uma vitória melhoraria o ambiente, o time ficaria um pouco mais tranquilo, poderia tirar um pouco da pressão. Mas o Atlético... E é uma ficha que já caiu dentro do clube. O Atlético, antes de qualquer coisa esse ano, tem que fazer 46 pontos. Isso é grave pro que o Atlético planejava pro ano, né? Ou mal planejava também pro ano, né? Mas a realidade é essa. Time titular, reserva, o padrão é isso aí que a gente viu ontem de novo. É a falta de padrão. A saída do Roger, na minha opinião, ela não deu nenhum efeito ainda. E assim, iludido é o cara que achava que a saída do Roger ia dar algum efeito positivo. Na minha visão, passa ou não passa na quarta-feira, o Atlético tem que se preocupar muito com o Campeonato Brasileiro. Muito. Muito mesmo. Porque é claro que o elenco tem boas peças, mas ficou muito claro que não é do tamanho que se imaginava. O time que jogou ontem deixa isso muito claro. E algumas posturas, alguns comportamentos, a maneira que o Robinho bate o pênalti ontem no fim do jogo, de um desinteresse, de uma... Aquilo vai ao pênalti de alguém que realmente não se importa muito, né? É que o Atlético tá naquela parte ali da tabela, como por exemplo estavam Curitiba e Atlético Paranaense, que com duas vitórias a situação muda completamente. Agora, se você não ficar atento, muda pra todo mundo. Difícil é esse time parir duas, três vitórias, né? Esse que é o ponto. Então, quarta-feira tem uma importância enorme, porque de um ano como esse, só falta a saída da Libertadores pro Jorge Wilstermann, né? Tem que fazer todas aquelas comparações, valor de um, valor de outro, salário de um, salário de outro... Vou fazer essa. Não pode. Já tá desenhado. Porque já tá desenhado. Sair pro River depois, aí, vou falar, é até o esperado. Pelo que é um time hoje, pelo que é o outro, se sai pro River... É igual essa comparação. É o normal hoje, vamos falar a verdade. Sim. É igual a comparação se o Palmeiras for eliminado pelo Barcelona. Sim. Porque aí é a piada pronta. Porque aí vão lembrar o negócio do Real Madrid. Vão lembrar o print do Nicola. Vão lembrar o print do Nicola do Real Madrid. Então, assim, se acontecer, Nicola, prepara a sua carinha que vai estar lá. Na próxima timeline vai estar a cara do Nicola. Mas, assim, eu acho que não ganhar Libertadores esse ano é o que tem 99% antes de acontecer. Porque o time não tá jogando bola pra pensar em ganhar Libertadores. Mas acho que importa o contexto da sua saída também, né? Acho que é... Não dá pra cair pro Jorge Wilson, cara. E é esse que é o ambiente que tá todo mundo tentando criar pra quarta-feira. Porque se o time não tá reagindo, o torcedor vai lá e vai de novo tentar fazer a sua parte. O jogo com o Corinthians mostrou que só o torcedor também não salva nada. Mas, enfim, não é o Corinthians, é o Jorge Wilson, né?